No vídeo de hoje eu tenho a missão de fazer no mínimo 200 reais em até 8 horas, começando do absoluto zero e sem dinheiro nenhum, tá? Isso mesmo. Esse vídeo aqui provavelmente vai ser o melhor vídeo que você já viu em relação a isso e vai bater em muito curso por aí que só ensina teoria. A gente já vai pra prática e você vai ver ainda hoje a gente fazendo um negócio que realmente coloca dinheiro no nosso bolso e que você também pode fazer. Então depois desse vídeo, meu amigo, não vai ter desculpa nenhuma e você vai ver a gente fazendo dinheiro ainda hoje. Só que antes de tudo isso, você sabe muito bem que horas são. Agora é hora de negócio, né? Então vamos pro vídeo. Fala turma, tia, bora aqui. Seguinte, no vídeo de hoje a gente tem uma missão, fazer 200 reais no mínimo com um negócio digital que a gente vai criar agora, tá? Então eu vou ali pra casa e vou ligar pra dois amigos meus que começaram do zero assim como eu porque eu preciso da ajuda deles. Inclusive, cara, se começar um negócio sozinho é bem difícil, então trazer uma pessoa vai te ajudar pra caramba, tá? Então a gente vai trazer essas duas pessoas que têm algo em comum. Uma delas é especialista em negócios digitais e a outra também começou do zero e hoje é milionário com dropshipping e eu quero realmente ajudar vocês nisso. Então vamos lá que eu vou ligar pra eles e daqui a pouco a gente aparece porque a gente vai criar um negócio em oito horas e fazer 200 reais. Vamos lá. Bom, eu liguei pra eles e aqui estão eles. Esse daqui é o Gabriel, ele é especialista em negócios digitais e também começou do zero. E cara, como é que foi eu ter te ligado do nada assim pra aceitar esse desafio de fazer 200 reais com um negócio que a gente nem sabe o que é fazer? Tiagão, foi uma loucura. Mas você vai ajudar as pessoas como nessa. Mas você topa o mesmo desafio? Vamos nessa. Então bora. Top, hein? E esse daqui é o Bruno. Pra quem não conhece o Bruno, é especialista em dropshipping e também começou do zero. É uma coisa que a gente precisa. Alguém que realmente tem esse negócio de ter começado do zero e ter feito dinheiro. E aí, vai ajudar a galera também? Com certeza. Vambora. Topa o desafio mesmo? Ah, sim. Então fechou. Então vamos lá. Mas cara, uma coisa. Eu não sei que negócio a gente vai fazer. Tem muito, mano. Rapaz, tem muita coisa. Tem muita coisa. Porque assim, no digital a gente fica perdido com sucesso de informação. Não é pra gente que as pessoas tomem quico, entendeu? Tem PLL, dropshipping, sei lá, gestor de traça, do design. O que que a gente pode fazer? Por isso que a gente tem um exemplo aqui também, pra gente lembrar a cabeça e lembrar a cabeça. Vamos lembrar a cabeça um pouquinho e pensar, porque nada grande se constrói rápido, né? O que que a gente pode fazer? Vamos se tentar até agora, pensar nisso e vamos escolher um negócio. Bora. Fechou. Bom, turma, você decidiu aqui, você conversou um pouco, desmembrou algumas estratégias sobre o que seria mais fácil de fato a gente fazer. Porque alguns a gente pode colocar alguns empecilhos em algumas profissões do digital, porque de fato você precisa de mais recursos, mais ferramentas. Por isso que a gente decidiu ir pra linha do design. Que é uma linha onde a gente consegue, com nenhum investimento, iniciar de fato. Se você tiver um celular na sua mão, já consegue executar tudo o que a gente vai te ensinar nesse vídeo, conseguir faturar R$200 por dia com isso. Então é muito simples. Mas é muito importante você entender que o design é pra linha de uma pessoa que é mais criativa. Aquela pessoa que tem mais ideia, gosta mais de desenho, de arte, gosta de algo mais artístico. Você também tem algumas outras profissões. E se for o caso, depois a gente pode até trazer um outro vídeo pra vocês. Falando só do copywriting, que é a pessoa que gosta mais da escrita. Sobre edição de vídeo, que é a pessoa que gosta um pouco mais de tecnologia. Sobre a parte mais analítica, que pode ser um gestor de tráfego, entre outras diversas profissões que tem. Mas a nossa escolha hoje foi design gráfico, que a gente vai mostrar pra vocês. Você que tá vindo aí de casa também, você consegue simplesmente, no YouTube, muitas das vezes, ou em outro lugar, acessar de formas gratuitas, né? Pra aprender a fazer isso muito rápido e já começar com a mão na massa, que nem a gente vai fazer aqui agora. Bom, agora a gente vai entrar aqui no Shades PD, que é uma inteligência artificial, que ela te permite realmente ver várias coisas. E até criar o nome, que nem a gente vai fazer agora. Ela é de graça e tem opção do navegador também. E vamos lá, a gente tá aqui no celular, tá? A versão gratuita, lembrando disso, pra não ter pessoas que vão falar, ah, não, mas é o quê? É gratuito, velho. Então vamos lá. Então bora lá. O que a gente coloca aí? Vamos escrever aí, ó, CRI. Você vai mandar aqui, CRI. 10 opções para uma agência de design, pode ser? Agência de design. Que não tenha registro de marca. É importante ter isso. Que não tenha registro de marca, exatamente. Que top, hein? Que bacana, ô Gabi, porque a inteligência artificial consegue entender isso? Com certeza, a inteligência artificial entende até isso. É que muita gente não sabe o poder dela, né? Mas parece que, por exemplo, uma inteligência artificial é como se fosse 20 mil pessoas pensando, né? Acho que tem mais, né? Tem mais. Mas cara, é muito... Bora com a massa a inteligência artificial. Vamos lá. E olha só, em questão de segundos, ela já deu aqui algumas ideias, ó. Criação visual, estúdio criativo, ideia gráfica, design lab. Legal, opção. Estúdio graphic, criativo designer, o que vocês acharam dessas opções que tem? Legal. Pede mais 10 opções aí, Bruno. Mais 10. Mais 10. Mais 10. Mais 10 nomes em português. Então, ele deu mais 10 aqui. Então é o seguinte, aqui a gente tem arte nova, a gente tem ideia visual, estúdio criativo, design do Brasil, estúdio... Caramba, eu falei Brasil que nem um alemão, tá ligado? Criação gráfica, inovação designer, projeto visual, ponto de arte e criativo lab. O que é lab? Lab de arte. Lab de laboratório. Ah, que doideira. Laboratório da arte. Oh, que isso? Que nome que eu falei agora? Massa. Dá um chá de petê dentro aqui dentro de mim agora. Oh, laboratório, como é que eu falei? Laboratório da arte. Caraca. Será que não já tem? Vê, vamos pesquisar aí ou não. Será, cara, que já tem? Não tem. Não tem, cara. Vamos ver mais embaixo. Laboratóriodaarte.com.br. Isso aí é o quê? Deve ser um... Vamos ver o que é. Cara, é um site. Fórum, velho. Mas como é que ele está escrito? Da arte? Laboratório das artes. A gente pode colocar D com apóstrofe arte. Da arte. Nossa, Lô. Laboratório da arte. A gente acabou de criar o nome. Top. Fechou? Então, pra gente não ficar muito preso, por quê? As pessoas, elas são assim, ó. De novo, eu vou falar isso aqui e vou tocar nesse assunto. A maioria das pessoas, elas deixam tudo pra depois. Ah, eu estou preso no nome. Ah, eu não vou fazer porque é pelo seu... Ah, eu não vou... Cara, faz. Não importa, faz. O nome é a última das etapas, entendeu? Na verdade, é a primeira aqui, já é pra descartar e a gente continuar. A gente tem poucas horas, né? Não tem como perder. Então, vamos lá pra próxima etapa. Bom, agora a gente vai pra parte mais teórica, onde a gente precisa aprender a fazer essas artes, né? Até porque ninguém nasce sabendo. É por isso que a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar aqui no próprio perfil aqui da Natália no YouTube, tá? No canal dela, a Natália Nariman, que é minha esposa porque ela é designer e ela tem um aulão gratuito lá, onde ela ensina ali você a fazer algumas artes no campo e se especializar nisso. Tem três horas, né? Esse vídeo aqui, ó. Você vai vir aqui no Ao Vivo, no canal dela, tá? A Natália Nariman aqui, você vai vir aqui nesse Ao Vivo. Vou até entrar aqui, tirar o som e depois eu vou vir aqui, ó, e você pode ver que tem muito conteúdo lá onde ela ensina você realmente a criar uma artes ali gratuitas no Canva e é disso que a gente precisa. Enquanto isso, também, o Bruno tá treinando no celular, que você pode também, o aplicativo do Canva é gratuito, né, Gabriel? Isso aí. Bom, a gente terminou algumas artes aqui e, cara, parece que a gente chegou num resultado bacana, hein? Não é profissional, né, Gabriel? É, é importante, galera, saber que assim, isso aqui é pra você conseguir começar a fazer seu primeiro caixa, pra você conseguir, de fato, capitalizar e conseguir investir em um curso, treinamento, profissionalização de fato. Então, isso aqui, que a gente tá mostrando pra vocês, é pra vocês conseguirem levantar e fazer R$200,00 em um dia, né? Você pode replicar isso várias vezes, faz R$200 em um dia, R$200 no outro, R$200 no outro, você consegue se capitalizar, comprar um computador melhor, celular melhor, de repente, pra você atender mais clientes, pode investir em treinamento, cursos, pra você de fato se profissionalizar. E aqui no vídeo da Naila, ela ensina como que você faz, usando muitas vezes o mock-up ou então você pode criar uma arte do zero. O que que é o mock-up, gente, pra vocês entenderem? É uma arte que é disponibilizada de maneira gratuita pra todo mundo. Então, você pode usar aquilo como modelo, é óbvio, você não copia igualzinho, mas você pode adaptar, então ela já vai adiantar ainda mais o seu caminho, né? É basicamente um molde daquilo que você pode fazer. Aí você vem adaptando, igual a gente fez aqui, um exemplo e tudo mais, então é importante você entender, não copie nunca, tá? Isso é muito feio, isso desqualifica todo tipo de profissional dentro do mercado de design, porque é muito fácil saber quando é um plágio, quando é uma cópia. Mas, você pode usar um template pra te ajudar no processo criativo, e vai adiantar muito o seu caminho. Turma, vale lembrar também, ó, o Bruno também fez aqui pelo celular, você pode fazer também. E lembrando, tá? Agora, agora a gente vai ter que ir pra ação, cara. A gente já tem na teoria, e eu sou uma pessoa que assim, ó, quem acompanha o canal sabe que a teoria é importante pra caramba, mas eu gosto de pegar ela e virar em resultado domingo, e é o que a gente vai fazer. A gente precisa fazer agora 200 reais com esse conteúdo. Ih, rapaz. Bom, agora a gente vai pra ação e a gente vai ver como que a gente pode ganhar dinheiro com isso que a gente aprendeu agora e que você também pode. Primeiro, tem várias formas de ganhar dinheiro com o designer, tá? Tem várias formas mesmo, e se fosse falar várias aqui, nem caberia dentro de um vídeo, por isso que é importante você investir em conhecimento, cursos pagos, enfim. Só que acontece, a gente tem várias formas, como por exemplo, vender uma arte só, você tem como vender pacote, vender recorrentemente, ou seja, fazer várias artes mensalmente pra aquela empresa, tem várias formas de você monetizar e ganhar dinheiro sendo designer. Mas aí o nosso tempo é curto, a gente tem um vídeo aqui pra fazer, de fato, então a gente só vai usar um. E qual? Nós vamos escolher por questão de pacote. Nós vamos realmente tentar vender um pacote de artes ali no qual a gente vai fazer pra algumas empresas. E pra isso, com a nossa expertise que a gente tem hoje, cara, eu diria que isso é o maior diferencial que a gente tem, porque se você parar pra pensar, cara, a única coisa que permanece porque a gente não continua pobre, de fato, que tenha saído, de fato, da comunidade e ter ganhado dinheiro é minha expertise. E é o que diferencia entre nós, que tá aqui, e você que tá aí assistindo do outro lado. É só o conhecimento que agora você tá tendo. Qual que é o conhecimento? Que eu tenho certeza que com essas quatro estratégias aqui, a gente pode ganhar muito dinheiro e essas a gente vai usar nesse vídeo pra ganhar essa grana. A primeira de todas é o Instagram. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai usar o Instagram pra fazer a prospecção. Então essa é a primeira estratégia de todas. A gente vai pegar o Instagram, que é uma das maiores redes sociais do mundo, e simplesmente achar várias empresas que estão dispostas a nos pagar no mínimo entre 150, 200 reais por um pacote de artes que a gente vai fazer e que a gente aprendeu agora, tá? Eu vou explicar sobre rede, de fato, pra vocês entenderem. Por que a gente tá fazendo quatro estratégias totalmente diferentes? Pra que você não tenha nenhuma objeção na hora de você aplicar tudo que você tá aprendendo nesse vídeo. E por quê? Muitas vezes pode ser que pra você, pro seu modelo de negócio, pra sua futura empresa, o Instagram seja o melhor. Talvez seja a rede de parentes pra você fazer uma campanha de indicação, pra você vender através de parentes, pessoas próximas, amigos, e depois crescer a sua empresa, ou então talvez rua, ligação, e a gente vai explicar cada uma dessas. Mas a rede aqui, o que a gente colocou como rede, basicamente você vai usar as pessoas que já te conhecem, as pessoas que têm uma familiaridade com você, que é os seus parentes, os seus familiares, os seus amigos, as pessoas da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, muitas vezes, pra você conseguir apresentar essa nova função que você está fazendo, essa nova profissão que você está tendo, de fato. Porque é muito mais fácil a pessoa comprar de uma pessoa que já conhece do que de um total desconhecido. Então, por isso que a gente deixou aqui como uma das opções que a gente vai mostrar pra vocês essa estratégia na prática, como é que a gente consegue fazer isso. Seguinte, turma, começando aqui com rua, de porta a porta. Você que se identifica mais, ir ali, porta a porta, não se identifica muito com digital, etc. Chega, vai no porta a porta e oferece o seu pacote de arte. Por exemplo, vamos supor, eu quero vender um pacote pra Natália de arte. Eu vou chegar no estabelecimento dela, vou mostrar as falhas e apresentar o meu serviço, que seria o design. Então, eu falaria com ela certinho que o meu design é top e da ligação. E ligação, basicamente, funciona como ligação do Google. Você vai ver a pessoa ali no Google, basicamente isso, né, Gabriel? E a gente liga pra ela, porque consegue fechar um negócio ali, né? É, o do Google, eu confesso que é um dos mais difíceis, Thiagão. Porque você vai estar ligando pra uma pessoa total desconhecida e muitas vezes a pessoa não vai te ver. A pessoa só vai ouvir tua voz e você vai se apresentar pra ela. Então, talvez possa ser um pouco mais difícil, porque a gente deixou por último a ligação do Google. Mas você vai entrar no Google, vai pesquisar os negócios que estão próximos a você, que estão até uma sacada, você sempre ir pra locais mais próximos. Porque muitas vezes você pode visitar o cliente, pode ir até lá pra eu te conhecer. Pô, tô em dúvida se eu contrato com você ou contrato com fulano. Não, eu vou aí até a sua loja, até o seu estabelecimento pra você me conhecer. Já no Google, você vai pesquisar os que estão mais próximos de você. Vai pegar o telefone e vai fazer uma cold call, que a gente chama de ligação fria. Mas a gente vai explicar isso pra vocês, fica tranquilo. Porque é muito legal também a estratégia do Google. Bom, agora a gente vai aqui pro Instagram. E essa estratégia aqui é a primeira que a gente vai fazer. E basicamente, nós vamos conseguir captar clientes e empresas que estão através daqui. Então é assim, você vai ter que ter o seu perfil bem definido, tá? Então é interessante você ter uma foto de perfil bacana. Como por exemplo a dele aqui, ó, Marcos Design. Que inclusive é um aluno nosso. E a gente pegou o perfil dele, que é um perfil com poucos seguidores. Pra que você entenda como o seu perfil deve ser. O que você pode fazer é usar o seu próprio perfil que você tem e fazer ele ficar profissional. Ou seja, mudar a biografia. Muda ali a sua foto, deixa uma foto mais profissional, mais legível. Tem muita gente que tá com uma foto de boné escondendo. O que é isso? Tem que tirar uma foto legal. Então é interessante isso, tá? Ali as publicações bem definidas aqui, ó. Então tem que tá bem definido, ok? Tem que ser uma pessoa que passe uma credibilidade, beleza? Depois disso, é uma estratégia bem simples que a gente vai fazer e poucas pessoas sabem disso. A gente vai vir aqui na lupa do Instagram e vai vir aqui em pesquisar. Agora a gente vai colocar aqui a hashtag e as hashtags do que a gente quer encontrar. Por exemplo, eu quero fechar com hamburgueria. Então eu vou colocar aqui a hashtag hamburgueria, por exemplo, né? E você vai colocar as hashtags também que você acha bacana. As hashtags mais comuns vai ter um monte de gente depois desse vídeo fazendo. Mas as mais incomuns vai ter poucos. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou escolher aqui as últimas hashtags aqui, ó. Que realmente nos posts que estão, cara, precisando de ajuda. Por exemplo, esse daqui. Você pode ver que esse designer, cara, eu sei que eu faria melhor. Por que eu tô falando isso? Porque depois de treinar, depois de fazer aquilo ali, eu sei que esse designer aqui, ele não tá feio. Mas ele é um designer que pode ser melhorado. E eu posso realmente vender um pacote de arte pra essa empresa. Vocês concordam comigo? Então olha que interessante também, ó. Esse post foi há 4 horas. Ou seja, há 4 horas atrás, esse perfil aqui postou isso. Então eu vou vir aqui no perfil dele, tá? E eu vou mandar uma mensagem. E aí eu mando uma mensagem, mandando uma proposta. Bom, turma, agora eu mandei mensagem aqui pra eles. E olha só, eu mandei assim, ó. Oi, tudo bem? Sou designer da Laboratório da Arte. E vi que sua hamburgueria é muito boa. Eu tenho certeza que com o designer show, vocês vão atrair muito mais clientes. Posso fazer uma cortesia pra vocês? Então quando eu trago esse negócio de cortesia, fazer algo de graça, oferecer algo, eu tenho muito mais chances de ele me responder. E ele realmente querer fechar um negócio comigo, tá? E depois de enviar, olha só, o que você vai fazer? Pra você ter mais chances de ele responder, você vai entrar no perfil. E nos últimos posts, ó, tá vendo aqui, ó. Últimas 4 horas, você vai comentar assim, ó. Mandei um direct muito importante pra você. E aí agora a gente vem aqui em outro post deles, ó. Vamos ver aqui em mais um, nesse vídeo aqui, tá bom? E a gente vem aqui de novo e manda mensagem aqui pra eles aqui no direct, tá bom? Faz isso aqui com 2 a 3, tá? Post deles. Por que que é importante vocês fazerem isso? Porque aí eles vão começar a ver que você mandou realmente, né, uma mensagem. E aí ele vai olhar o direct e vai olhar a tua mensagem. E realmente você pode ter grandes chances ali de fechar com ele. Mas quanto mais você mandar mensagem, mais chances você tem de fechar. Então não é você mandar mensagem pra um e falar, ah, eu tô esperando aquele que manda me responder. Não. É você mandar mensagem pra 100, 200, 300, 400, o que for. Que é o que a gente vai fazer agora em massividade. A gente vai fazer isso muito aqui e ver o que sai disso. Porque a gente precisa fazer 200 ainda hoje, né? Enquanto isso, o Bruno vai fazendo a parte de rede. Ou seja, ele vai ver com alguns familiares dele, vai falar que tá com um novo negócio de designer pra que ajude ele. E é o que você pode fazer também. Pega alguém perto de você, algum familiar, alguém que tem algum negócio, cara. Com certeza você conhece alguém que, sei lá, tem uma lanchonete. Você conhece alguém que tem algum negócio? Não precisa conhecer esse amigão. Pode ser aquele amigo distante, aquela pessoa que você estudou junto, sei lá. Pega aquela pessoa ali e realmente também você pode prospectar ela pra que você consiga fechar. Foi assim que eu comecei, assim o Gabi começou e várias pessoas também. Cara, as primeiras pessoas até que compraram na minha loja de dropship foi minha família. Então é importante saber disso, né, Bruno? Chamei aqui uma pessoa da minha família, que tem um estabelecimento, tá? Verifiquei se ela tá online pra eu poder fazer a ligação. E antes eu vou olhar as falhas dela no Instagram, beleza? Das publicações. Primeira tentativa, primeira pessoa, tá ligando, ó. E aí, Tia Michelle? Tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Beleza? Tô bem, e você? E os negócios, tá bem? Tô bem, graças a Deus. Tão lindo, graças a Deus. Então, dê uma olhadinha lá no seu Instagram. Já tinha te falado sobre isso antes. Se você chegou a ver sobre as artes, sobre o meu negócio e etc? Ô, Bruno, eu não olhei, não. Porque eu não sei nem mexer com essas coisas. Entendi. Eu tava até comentando com a Adriana uma vez. É o seguinte, tá deixando muito dinheiro em cima da mesa. Não mexendo com essa parte, saca? Porque daí, na região, você poderia estar dominando ali facilmente, sem investir muito, entendeu? Aí, pra te ajudar, seria top. E você faria isso, no caso? Isso, eu tenho uma agência hoje em dia. Hum, tá. E você faria... E você me passaria os valores de como que ficaria? Olha, facilmente, o pacote completo mensal eu cobraria, tipo, mil reais. Mas como você não tem noção de nada e tá começando agora, eu faço, tipo, só 200 fixos mesmo, só pra te impulsionar mesmo. Pra você ver que dá resultado. E depois você pode fechar o pacote. Ah, tá. Gostaria. Fechou? Gostaria de estar fazendo o teste. Aham. Então, vamos fazer o teste. Vou te mandar tudo certinho. Aí, a gente te manda a chave Pix, a gente conversa com mensagem, então. Fechou? Tá, pode ser, Bruno. Maravilha. Com Deus, hein? Com Deus, eu? Tchauzinho. Galera, aqui tá a importância de você ter um network dentro da família. Eu liguei pra primeira pessoa que eu tinha noção que eu ia fechar, que é a minha prima. Ela recentemente abriu uma marmiteria, eu acho que é assim que fala, onde você entrega marmitra pras pessoas. E ela tá precisando demais de Google o meu negócio, de o design pro Instagram, etc. Eu vou tá ajudando ela. Cara, eu ofereci 200 reais só pra ela ter o primeiro contato e ver que realmente funciona. E o seguinte, o que é 200 reais pra essas pessoas que estão começando? Se dá um investimento muito alto, você pode até fazer uma recorrência mensal, cara. 500 mil reais todo mês, nenhum negócio. Imagina você prospectando 50, 50 mil reais, cara. É muito fácil começar. E aí, como é que tá aí? Estamos aí, né? Aqui, estamos chamando a galera. E aí, Tiago, show? E aí. A gente foi meta batida já. Já? Já. A primeira ligação já batiu. Mentira. Sério? 200 reais? 200 reais. É nada, mano. E aí, se der certo, ela fecha uma recorrência mensal. Que isso? Então, vamos fazer assim. Se o do Bruno foi muito fácil, vamos aumentar a meta dele, Tiagão? Vamos aumentar? Então, vamos. Quanto? 600? 600. É, pô. Sério mesmo, mano? Ô, pô, olha como... Tu viu isso aí, foi eu, de verdade? Pô, olha como a rede é importante, cara. Porque, ó, quando eu comecei, por exemplo, nas artes, meus primeiros clientes foram minha família. Quando eu comecei no Dropshipping, meus primeiros clientes foram minha família. Eu vendi TV Box pra minha mãe. Ela não sabia até ano passado. E pra minha mãe. E pra mãe dela. É massa. É absurdo. Esse negócio de rede é muito top. Pensei levando já 200 contas. Pessoal, a gente fez algumas tentativas, mandou mensagem pra um monte de gente no Instagram. Até agora ninguém respondeu. Então, a gente vai dar tempo ao tempo. E como a gente não gosta de ficar sem fazer nada, nem ficar com super volta, a gente vai fazer agora a estratégia da rua. A gente vai lá na rua, só que com essas roupas aqui não dá, velho. Todo chinelo, todo chinelo, tem que prestar uma roupa pra ele. Então, vem aqui em cima. Eu vou realmente escolher alguma roupa junto pra vocês. E vou mostrar também um pouquinho aqui. É do closet. Agora que funciona. A Natalia tá ali também. Vem aqui pra gente mostrar. Essa parte aqui é onde eu fico, é o meu quarto. E aqui tá o closet, ó. Tem algumas partes minhas aqui e a maioria é da Natalia. Não é lá? Dá oi pro vídeo aí. A Natalia não deu outro vídeo. Então, ó, basicamente é aqui o closet e aqui que a gente vai escolher as nossas roupas. E cara, eu não sei se eu tenho roupa bacana não pra ir, velho. Eu só ando todo bagunçado. Já achei um aqui. Essa aí, legal, né? Vamos ver. Vou usar essa jaquetinha aqui preta. Vamos ver o que mais. Ah, blusa dá pra deixar, né, Gabi? Dá. Camiseta tá pra manter. Tá, blusa dá pra deixar. E uma calça ou um short. Calça. Eu já tô de shorts. Cada um de cada um. Vai, mas calma, mano, calma se minhas calças é tudo bagunçado, velho. Você tem uma calça aí, Nath? Não, porque as calças eu não choro. Ah, tem uma aqui, ó. Moletom. Será que dá pra usar um moletomzinho? Vamos tentar. Moletom, né? Paqueteinho. Jeans, boa. Será que o moletom também não dá, não? Dá. Cada um com uma, vamos. Eu vou deixar o Bruno com o moletom. Fechou esse moletom aí, pá, legalzinho. Fechou? Então, basicamente é isso. Então, eu vou usar essa camisa preta aqui mesmo, com essa jaqueta. E essa calça aqui de jeans, aqui meio camuflada. Acho que vai dar bom. Então, editor, vamos fazer o seguinte, ó. Vou bater aqui agora e eu vou ficar pronto, beleza? Vai. Tô pronto, cara. Pô, editor, ficou legal, hein? Curti, velho. E nem vi ainda. O Bruno queria colocar o sobretudo. Mano, sobretudo, cara. Tava desagoso, velho. Mas ficou bom, né? Pô, tu ficou com o cara de design, né, mano? Fala, fala. Pô, foi mal design dizer que tão vendo aí, mas vocês tem essa cara aqui, velho. É nada, tá certo, então? Pessoal, agora a gente chegou na etapa de ir pra rua, né? E a gente vai escolher o carro agora. Só que é um desafio. A gente tem o Mustang e o AX6 ali. Imagina chegar no lugar e a pessoa do nada ver os caras saindo e tal e simplesmente ir no fechar um negócio de 200 reais num carro desse. E aí, a gente tem uma objeção. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar, a gente vai, acho que vai um caixa de 6, vamos deixar o carro lá, vamos a pé. Fechou? Vamos fazer isso aí, então. Bom, pessoal, a gente achou aqui uma loja, uma loja de conveniência. E tá pronto, vocês? Bora. Beleza? Bora demais. Então, vamos lá. Quem aqui vai começar primeiro? Eu vou. Abordando? Eu vou. Se quer que eu vá também, de boa. Um, dois, três. Eu vou segundo, você vai por último, então. Fechou, então. Ó, como eu já bati a... Ele tá todo todo, né? Como eu já bati a meta, é... Então, beleza. A gente vai lá agora e fica aí com essa gravação. Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde. Tudo bem, querido? Bem. Prazer. Meu nome é Gabriel. Deixa eu fazer uma pergunta. Você que é o responsável dessa loja aqui? Só trabalho aqui. Ah, só trabalho? Como é que a gente faz pra falar com o responsável? Se você quiser deixar o seu contato? Será que a gente pode deixar? É que a gente é uma empresa, a gente faz alguns serviços gráficos e a gente gostaria de apresentar pra isso, mas você quer deixar... Você tem um cartãozinho? Tem, a gente tem só online. Poderia deixar o telefone? Pode. Ó, a nota aqui. Tá boa. Legal. Então, nove. Nove. Poderia falar pra ele que a gente tá a fim de fazer uma cortesia pra vocês e tal, pra vocês veem como funciona o nosso trabalho. Aham. É... Como funciona? Gabriel. Vocês só mexem com o quê? É a parte de design gráfico, tá bom? Tá bom. Fechou? Obrigado, hein? Obrigado, viu, querido? Valeu. Fica com Deus. Tchau, tchau. Ó, turma, um ponto importante sobre isso aqui é que muitas vezes isso pode acontecer com a prospecção quando você vem na loja, de fato, porta a porta, quando você vai na rua. Porque pode ser que você venha e não fale com o tomador de decisão, assim como a gente falou. A gente tinha duas opções. Ou a gente poderia explicar pro cara, apresentar pra ele e ele tentar passar pro dono ou a gente ia ir direto no dono. Eu prefiro ir direto na pessoa que é tomadora de decisão pra, de fato, ele resolver. Agora, a gente vai agora num pet shop aqui que eu vi aqui na frente, bem interessante, que eu acabei de ver e a gente já tá indo lá agora também pra ver se faz a prospecção e agora comigo também vou fazer essa parte, fechou? Deu certo? Deu, tipo assim, não dá, né? Porque, tipo assim, até que ele quer falar depois, mas... É, ele falou assim, a gente conversa depois, né? Pegou contato ali na hora, não deu o nosso objetivo. Pode contar com a prospecção. É, meio meio, né? É um lead quente, vai. Vamos contar com um lead quente. Vamos mais um negócio? Bora, vamos fazer um Bruno. Agora o Bruno não. Tá confiante, Bruno tá confiante. E aí, Bruno? Aonde nós iremos? Pet shop. Tem outro pet shop lá embaixo. Tem outro, tem o dono lá embaixo. Se não é o cara, é o cachorro. Galera, agora é o seguinte, eu vou lá no pet shop, outro pet shop, porque o que a gente percebeu? Que os pet shops e os donos ficam presentes no local, diferentemente de outro estabelecimento, tá bom? Tudo bem, meu? Tudo bom? Trabalho. Um responsável por aqui tá presente ou não? Tem uma gerente ou não? Eu posso falar com a família que pode ficar pra ela. Ela? Então, sabe, é o seguinte, moro aqui embaixo, aqui mesmo, daí eu tenho uma agência de marketing da região inteira. Aí teve uma pessoa que falou que o dono daqui tava precisando, entendeu? Daí eu vim ver se eu poderia passar meu contato pra ele, alguma coisa assim. Ah, sim, claro. Show. Você pode pôr seus dados aqui, por favor, o seu nome, o seu endereço. É o DDD31 que a agência de foto, tá? Tá. O seu trabalho. O Brasil inteiro. Aqui ó. Tá. Certinho? Isso aqui é o que? É seu... É, quem falou que tava precisando. Ah, tá. Show? Amigo do Lucas. Tá. Tá bom. Maravilha. Obrigado, hein? Obrigado, viu? E aí? Também não tava presente o dono, hein? Não tava? Não tava. Bom, já tá anoitecendo aqui. A gente foi em três lugares, a gente não conseguiu fechar agora, só que a gente conseguiu um sleep bacana, né? Explica aí. Foi. A gente conseguiu dois contatos, os três lugares a gente conseguiu dois contatos, sendo que um deles não tinha um tomador de decisão. Mas a gente pediu pra anotar o nosso contato e a pessoa entrar em contato com a gente. No segundo, a gente já conseguiu o telefone de quem toma a decisão lá dentro do estabelecimento. Só que como tem agente atendendo, tem pessoas, tem os clientes na loja, é óbvio que tem que dar preferência pros clientes e tal, pra não prejudicar, porque isso aí pode ser um motivo de frustração pro tomador de decisão. Ele pode ficar bravo com você porque você tá atrapalhando a venda dele. Isso. Né? Então tem que tomar esse cuidado. A gente pegou o contato, vai conversar com essas pessoas posteriormente. Mas no momento, a gente não conseguiu nenhum fechamento dessa metodologia de ir porta a porta. Até porque cinco e meia da tarde numa sexta-feira. Então isso você precisa tomar cuidado. Às vezes é uma boa estratégia, pode ser que dê muito certo, ainda mais pro ticket que a gente tava vendendo, de duzentos reais, né, Tião? É verdade. Só que é um dia ruim, sexta-feira, fim da tarde. E outra coisa também, eu tava pensando aqui, se aquele pessoal não tivesse reconhecido, talvez a gente tenha fechado com eles lá. Exato. Porque eles estavam muito na vibe de, tipo, atender super bem e tudo mais e tal. Mas acontece, e o que aconteceu, tipo assim, mostra também, dos três lugares que a gente foi, nenhum, ninguém atendeu arrogantemente, ninguém foi arrogante. Todos eles procuraram entender o nosso lado, procuraram às vezes pegar o nosso telefone ou depois entrar em contato depois. Então é interessante você saber que, cara, se teu medo é ser frustrado ou alguém falar mal com você ou você, sei lá. Não, cara. Pelo contrário, né? Pessoal respeita o caramba. Exato. E até legal, um ponto que a gente veio conversando, brincando no carro, né? A gente falou do Ricardo Eletro. Cara, o Ricardo Eletro é um grande exemplo, que é uma pessoa que começou vendendo porta a porta, hoje vende bilhões de reais, começou vendendo porta a porta. Então assim, se tá começando, pega toda a vergonha que pode ter, enfrenta isso. Não deixa isso te paralisar, porque se isso te paralisar, só vai te prejudicar, você não vai chegar em lugar nenhum. Pega um amigo, que nem nós aqui, ó, e vai, que isso daí às vezes vira até uma resenha legal e você tá sendo produtivo. Bom, pessoal, agora a gente chegou aqui em casa e depois de fazer todo esse espaço, a gente tem mais um, que é com o Google, né? Mas, o que acontece? Pro vídeo não ficar tão longo como já tá e você pode ver, o que acontece? A gente vai fazer apenas a forma de te explicar como funciona. Lembrando, todas as estratégias funcionam, né, Gab? É isso aí. Dão umas orientações aqui de como que vai funcionar. Turma, o que acontece? Ó, a gente tá aqui, são seis horas, quase sete horas da noite, aqui uma sexta-feira. Então, a gente vai só mostrar pra vocês, exemplificar de fato, na prática, como é que você faz pra prospectar através do Google. Mas a gente não vai ligar pros estabelecimentos devido ao horário. Os estabelecimentos já estão fechados, mas a gente vai ensinar pra vocês os conceitos. E como a gente ensinou do porta-a-porta, do rede de amigos, do Instagram, pra você conseguir utilizar esse conceito e, de fato, ter resultado com uma ou duas ou três ou com todas essas estratégias. Então, pra fazer essa estratégia do Google funcionar, é bem simples, ó. Você vai entrar aqui no Google Maps, tá? Você entra aqui no Google Maps. Cara, isso aqui funciona pra qualquer lugar do mundo, isso que é interessante. E dentro do Google Maps, você coloca aqui o que você quer prospectar. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, Pet Shop São Paulo. O que aconteceu? Apareceu pra mim vários Pet Shops em São Paulo. E você pode fazer isso em qualquer lugar do mundo, cara, lembra? Mas eu indico que você faça isso aqui em capitais que tenham bastante negócios. E aí você vai nesses negócios que são menores, tá vendo? Entra aqui e você pode perceber que, ao descer a página, você vai ver um celular aqui, ó, tá vendo? Um telefone aqui. E é só você entrar em contato e ligar pra essas pessoas e fazer da mesma forma como a gente fez tanto no Instagram, como na ligação que você viu do Bruno, e também pessoalmente. Você utilizar ali, conversar com as pessoas e fazer com que ela feche com você. Cara, é infinitas possibilidades que você tem. A gente trouxe quatro dentro desse vídeo, realizou três pra vocês e mostrou que dá sim pra você fazer dinheiro. Bom, nós três, nós fizemos cada passo a passo desse. E eu quero te dizer que cada uma dessas ferramentas, cada uma dessas estratégias que a gente utilizou, elas funcionam, cara. Tanto a do Instagram, como a estratégia, por exemplo, do Google, como a estratégia de presencial, a estratégia de rede, todas elas funcionam. Acontece que você precisa ter paciência e fazer todo santo dia. A coisa que é participar aqui, ó. Basicamente, todas elas funcionam. Até porque, por exemplo, o Bruno, ele começou a trabalhar de gestor de tráfego em uma oficina lá no começo, né, Bruno? Na tua jornada no digital. Porta a porta. Porta a porta. Ele ia de porta a porta perguntar se alguém precisava de gestor de tráfego, né? Isso aí. Então, assim, todas essas funcionam, né? Mas uma coisa interessante que a gente vai fazer por você, e lógico, cara, esse vídeo merece o teu like, se não deu ainda a tua inscrição. Mas a gente vai fazer o seguinte. Comentário que tiver aqui embaixo com mais curtidas, a gente vai trazer pra um vídeo que nós vamos fazer de quem fizer mais dinheiro ganha 10 mil reais. Esse vídeo vai sair aqui no canal, e se você tiver um comentário muito, cara, esse comentário ficou top demais. Ir lá, marcar a gente, seguir a gente nas redes sociais vai ser muito legal, tá? Eu vou deixar o canal também do Gab aqui embaixo na descrição, o Instagram dele, o do Bruno também, e pode ter certeza, cara, que a gente fez esse vídeo aqui pra vocês porque sabe que o que a gente passou traz resultado, sim, e dá pra você fazer essa grana, ok? E, cara, isso é só um dos episódios de vários que vão ter aqui. Vocês querem falar alguma coisa? Quero falar um pouquinho com a turma aí. Vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, é você entender que não precisa ser um ou outro que você vai fazer dentro do seu negócio. A gente fez de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito simples, né? A gente não fez com muitas pessoas, com um volume de pessoas muito grande, a ponto que tem um resultado consistente. Mas pensa comigo, a gente foi lá e abordou três negócios porta a porta. Desses três, a gente pegou dois contatos. Vamos supor que você precisa abordar 30 pra você fechar 10, pra você fechar 3, não sei. Mas você já consegue sair do zero, porque 30 negócios você consegue abordar em um dia, né? Então você já consegue fazer seus 200 reais ali por dia. Então, é muito importante você entender que não é só você fazer rápido como a gente fez, mas sim você fazer com volume, com qualidade e você fazer todo o santo disso aí. Porque eu tenho certeza que você vai ter resultado e o bom é que você consegue fazer em horários alternativos ao seu próprio trabalho, ao seu estudo, ao seu momento de lazer. Enfim, você consegue alternar isso até que vire a chave e você consiga ter uma renda só disso. Você vai conseguir trabalhar muito mais com seus clientes. E, ó, o Bruno até vai mostrar aqui, ó, o print tá de recebimento aqui, ó, do Banco Inter dele, top demais. A tia dele que mandou, né? Show. E, cara, bateu a meta, então. Fizemos em menos de 8 horas, que ainda bem, velho. Meta concluída. Top. E, mano, fala aí suas considerações também. O Bruno, que tá produzindo bastante conteúdo, a gente vai deixar aqui na descrição também. Isso aí é o seguinte, rapaziada. O importante é ter consistência, cara. Independente de não, independente de ser maltratado, não tem jeito. Se você ir em 30 negócios, querendo ou não, um ou outro vai te maltratar. Isso é fato. Não tenha consistência. Não desista. Se você ligar pra alguns familiares e eles falarem mal, etc, não desista. Tem amigo que pode te ajudar, tem regiões aí que você pode chegar e fechar seu negócio. Então é ter consistência, cara. Não é porque um dia, dois dias, três dias deu errado. Você persistir, na hora que der certo, todos os caminhos se abrem, tá? Exatamente. E, cara, uma coisa legal é que a gente parte do mesmo princípio porque a gente veio do zero também. Realmente, a pessoa que tem resultado, ela tem uma coisa em comum. Ela é a última a desistir. Cara, eu conheço pessoas super inteligentes, mais inteligentes que eu, mais inteligentes que nós todos aqui, só que elas não têm resultado porque elas existem. Não tem disciplina. E disciplina é uma palavra forte que você precisa guardar pra você. Eu posso dar até uma dica que eu falo, né? Eu não fiz ensino médio, eu era uma pessoa que odiava estudo, mas depois eu entendi que, de fato, o estudo pode me levar muito mais rápido, de maneira muito mais certa, sem frustrar as minhas expectativas, a minha motivação, porque eu vou pelo caminho correto. Mas dentro do caminho correto, eu sei que algumas coisas podem não dar certo. Eu uso o conhecimento pra corrigir esses caminhos que não dão muito certo. Bom, é isso, tá? E se você chegou até aqui, vale o seu like, vale a sua inscrição e você realmente habilitar o sininho, seguir eles nas redes sociais e comentar uma coisa muito top aqui. Não esquece, faz o seguinte, ó, tira um print aí, ó, e marca a gente lá nas redes sociais que o editor vai deixar aqui na tela, fechou? Marca lá que a gente sempre tá repostando, tá? Falando com vocês, te dando dicas. E basicamente isso. Tamo junto, esse foi mais uma de negócios. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Até o próximo. Vai ter vários episódios. E falou. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí